Ai, por favor, abre! Eu, hein? O Paulo me deu as chaves aqui. Ai, filho. Arrompa a porta. Abre logo essa porta e não reclama. Já abri. Paulo! Paulo! Meu amor, onde você está? Se ele estivesse aqui, já teria aparecido, gritado. Aquela mulher deve ter feito alguma coisa. Peraí, por favor, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Nós estávamos na festa fantasia e o Paulo desapareceu. É, o amigo da Virgínia, o tal Dr. Xavier, nos disse que a Gisele também estava lá com uma fantasia igual à da Esmeralda. E agora não sabemos nada dele. Tá, mas fiquem calmas, por favor. Não vamos nos adiantar aos fatos. O Paulo não é nenhuma criança para a Gisele tirar ele de lá à força. Eu vou lá no quarto para ver se ele deixou alguma pista ou sei lá. Deve ter acontecido alguma coisa com ele, eu sei. O meu coração está me dizendo. O que você quer? O que você quer aqui? Você quer saber o que estão fazendo aqui, invadindo a minha privacidade? O Paulo é meu namorado. Mas isso não dá o direito de estarem aqui, muito menos você, gata. Porque você nem é da família. Paulo, Paulo, meu amor. Paulo, acorda, filho. Acorda, filho. O que você fez com o meu filho e sua maldita? O que você fez? Por que ele está desmaiado? Ai, calma, Lorena. Acontece que... Ai, ele bebeu um pouquinho a mais. Bom, você sabe melhor do que ninguém como é isso? Pelo marido que tem? O Paulo não bebe. Ai, gata. Eu entendo a dor que você está sentindo, mas... Eu te avisei. Eu disse que Paulo e eu tínhamos um relacionamento, mas você não acreditou. Não, eu não acreditei. E eu não acredito. Eu não acredito em nada e nem vou acreditar. O que você fez com o Paulo? Nós fizemos. Nós fizemos. Amor. O Paulo foi dopado, eu não seria capaz disso. Já chega, Gisele, já chega. Eu estou cansada de você, sua louca. Me deixa em paz. Já chega. Meu amor. Não toque nele. Eu te avisei. Mamãe. Ei, não se atreva. Ah, como não? E você não me toque. O que houve? O que está havendo? Fala. Fala, Paulo. Fala porque eles não estão acreditando em mim. Fala o que aconteceu entre nós. Do que você está falando? Ai, por favor, não finja. Entre você e eu. Acabou de acontecer o que é mais normal entre um homem e uma mulher. Não sei do que você está falando. Você não se lembra? Pelo visto, os cavaleiros não têm memória. Meu amor? Meu amor, é você? Sim, meu amor. Estou aqui com você. Eu acredito em você. Essa sujeitinha te do porco. Sujeitinha é você que veio implorar amor. Você que veio implorar por amor. Ai, você cala essa boca. E vai calar a boca de você, sua bandida. Não, não, calma. Me solta. Mamãe, 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 para. Pare com isso. Gisele, Gisele, eu amo a Esmeralda. Pois seu coração é muito grande. Porque você ama todo mundo. O que fez com meu filho, sua maldita? A maldita é ela. A maldita é ela. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso?